Rua Assultadora Nesse ponto você tem razão, Rick Tipo, se fosse verdade que a gente pudesse se esconder Ele não iria dividir essa informação Não é? Eu acho que é uma boa ideia, Rick Na pior das hipóteses, a gente volta a correr Seis horas de sonho depois Caramba, olha só Parece que dava pra ficar escondido esse tempo todo Caramba, Rick mandou bem nessa Valeu, Morty É bom a gente concordar de vez em quando Ah, você pode correr Mas não pode se esconder Isso é perfeito, Morty Olha só aquilo Ele tá ficando com sono Já já ele vai capotar E aí a gente entra em ação Oi, querido, chegou cedo Como foi seu dia? Não quero falar sobre isso Ah, claro Você nunca quer falar sobre isso comigo Sobre da minha cola, otária Lá fora, querido Aqui dentro, não Ah, eu sei, eu sei Eu não devia descontar minha raiva em você ou no Brandon Assustador Eu te amo, Melissa Eu também te amo, Terry Morty, isso é perfeito Depois de um pequeno coito assustador Eles devem dormir rápido E aí nos implantamos nele